Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. A presidenta Dilma Rousseff teve hoje um café da manhã no Palácio da Alvorada com aliados. Acompanhada do ex-presidente Lula, ela se encontrou com os ministros Jax Wagner da Casa Civil e Ricardo Berzoini da Secretaria de Governo. Marcelo Castro, Celso Pancera e Mauro Lopes, ministros do PMDB, que se licenciaram hoje para reassumir seus mandatos na Câmara e votarem contra o impeachment, que terá sessão no próximo domingo, também participaram, além de deputados como Jandira Feghali, Silvio Costa, Pepe Vargas e o líder do governo José Guimarães. O líder do PT na Câmara, deputado Afonso Florenci, disse ao sair do encontro com a presidenta Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada, que o governo trabalha contra a falsa campanha realizada pela oposição de que já tem os votos necessários para aprovar o impedimento da presidenta. Nós temos trabalhado com muita parcimônia em contraposição a essa campanha de já ganhou 100 votos, que é a da oposição. ontem nós projetamos algo em torno de mais de 200 votos, chegando possivelmente a 220. Há muitos indecisos que só se decidirão no plenário e é de direito deles. E cada vez mais as pesquisas de opinião mostram que mais da petalha da população já é contra impeachment, que não tem crime de responsabilidade, que é um movimento democrático, pela legalidade democrática, com opositores do governo, partidos de oposição, movimentos sociais, artistas, intelectuais. E isso está influenciando o voto. Por isso, essa campanha que é falsa da oposição que já ganhou. E esse é um movimento patético de anunciar o Ministério de Temer, e Temer tentando se salvar de investigação, como se o impeachment desse estabilidade quando é justamente o contrário. Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, falou que a expectativa da presidenta Dilma Rousseff é positiva quanto à votação do pedido de abertura do processo de impedimento pelo plenário da Câmara. Nós estamos seguros de que nós derrotaremos o golpe nesse domingo. E essa é a convicção da presidenta, é a nossa, e principalmente nós que estamos acompanhando toda hora. Estamos seguros, o que está em jogo, como disse a presidenta, é o país, é a democracia. O que está em jogo não é partido A ou partido B. O que está em jogo é um processo democrático que o país se levanta. Qualquer democrata do país que tem cumprido com os pressupostos democráticos se levanta contra essa tentativa de golpe que não tem fato, não tem causa, não tem fato jurídico nenhum. O deputado Celso Pancera, que deixou nesta terça-feira o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para votar contra o pedido de impedimento da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados, disse estar convicto de que não existe crime de responsabilidade. Eu tenho a minha convicção formada. Eu li não só a peça do relator da Cônia, como também li os documentos do pedido da OAB. E não me convenceram do crime de responsabilidade. E o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, reafirmou que o governo está convencido de que tem votos para barrar o impeachment e que após esse processo vai trabalhar para construir uma nova base de governo. Estamos convencidos de que teremos no domingo o número suficiente para barrar o golpe e criar as condições para construir uma nova base de governo capaz de dar governabilidade no momento seguinte. Não estamos preocupados só com o domingo, estamos preocupados principalmente da estabilidade para o país. E vamos trabalhar para barrar o golpe de maneira absolutamente democrática, com uma base que na nossa avaliação hoje é superior a 200 votos e que está sendo trabalhada de maneira muito rigorosa e criteriosa pelas lideranças que atuam não apenas nos partidos, mas nos segmentos de interesse dentro da Câmara dos Deputados. E integrantes de ministérios públicos de vários estados divulgaram o abaixo-assinado em que se posicionam contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Paola de Horte, ao vivo, tem os detalhes lá do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Danieli. Membros do Ministério Público Federal e Estadual de todo o país que participaram do abaixo-assinado defendem a ordem jurídica e o regime democrático e pedem respeito absoluto e incondicional aos valores próprios do Estado Democrático de Direito. No documento destinado aos integrantes do Congresso Nacional, os promotores pedem para que os deputados votem contra o processo de impedimento da presidenta da República. Os promotores também afirmam que um julgamento como este, com critério jurídico-político, exige a caracterização de crime de responsabilidade e que, sem isso, o impedimento da presidenta é um ato de flagrante ilegalidade, por significar conclusão desmotivada, assim arbitrária, assentada em ilações opinativas que carecem de demonstrações claras. Para os promotores, as chamadas pedaladas fiscais e outras acusações que constam no processo não caracterizam crime de responsabilidade da presidenta. Assim, se mostra contra o regime democrático e contra a ordem jurídica a validação preliminar do procedimento de impedimento da presidenta da República, Dilma Vanna Rousseff. Os promotores encerram o texto dizendo que os parlamentares não devem votar a favor da admissão do processo de impedimento. Daniele? Paola, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. E a Força Nacional estará no fim de semana em Brasília. A determinação do ministro da Justiça, Eugênio Aragão, visa reforçar a segurança na capital federal durante a votação no Congresso Nacional no próximo domingo. Nós colocamos a Força Nacional à disposição, a pedido do senhor governador do Distrito Federal. Ela vai, sobretudo, se concentrar em proteger o patrimônio federal, os edifícios em que se encontram os ministérios. Ali nós faremos, vamos dizer, uma concentração dentro dos ministérios e estaremos à disposição, em caso de emergência, para intervir, para garantir a lei e a ordem. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresentou esta manhã as regras do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2016. As inscrições serão abertas dia 9 de maio e encerradas dia 20 de maio. A taxa de inscrição será de R$ 68,00, que podem ser pagas em agências bancárias, lotéricas e nos Correios. O candidato que teve isenção em 2015 e faltou à prova não poderá pedir isenção novamente em 2016. Os exames serão feitos nos dias 5 e 6 de novembro. O cartão de inscrição do candidato continua sendo apenas digital, já que o Ministério da Educação economizou, ano passado, R$ 18 milhões, não enviando os demonstrativos de papel pelos Correios. Serão mantidos porta-objetos na entrada das salas de prova, detectores de metal e intervalo de 30 minutos entre o fechamento dos portões e o início das provas. A novidade é que antes de começar a prova, será coletada a digital do candidato. Outra novidade é o aplicativo para smartphone com todas as informações sobre o ENEM. A previsão é que 8 milhões de pessoas se inscrevam no ENEM este ano. Serão impressas 17 milhões de provas que vão ser aplicadas em 1.716 municípios. O ministro da Educação lembrou ainda do programa A Hora do ENEM, que tem uma prova simulada prevista já para o próximo dia 30 de abril. O endereço é www.horadoenem.mec.gov.br. A Hora do ENEM é uma forma de ele ter um professor particular e um cursinho dentro de casa, gratuito, e com as melhores informações que ele podia ter para fazer uma boa prova do ENEM. Então, nós estamos divulgando o edital e pedindo a vocês que ajudem a divulgar a Hora do ENEM, para que esses estudantes possam se preparar bem para o ENEM 2016. Só vou retomar o que é a Hora do ENEM. Próximo. Então, nós estamos fazendo um simulado do ENEM, que vai ser no dia 30, uma plataforma de estudo personalizada, videoaulas com aulas e exercícios disponíveis, e esse portal já está no ar. Apenas repetindo o endereço, www.horadoenem.mec.gov.br. Estas foram as notícias do Governo Federal na manhã de hoje. Voltamos às 3 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades do Executivo Federal.